Salve, muitos pedidos, sejam bem-vindos ao canal, hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cenas cortadas barras censuradas em Yuyu Rapucho, Cartoon Network. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu dei até uma pesquisada aqui antes de ver e eu percebi que eu não vi esse vídeo ainda lá do Vício Nerd. Eu sei que ele já tem um vídeo novo no canal, mas vocês sabem que eu tenho aquela questão que ele me pediu com gentileza, né? Pra não ver os vídeos dele depois que ele lançar, né? Assim que ele lançar, só depois de três semanas, então eu estou acatando isso, tá bom? Por isso eu estarei vendo esse vídeo antigo aqui, foi até um membro do canal que me sugeriu, tá bom? E também o meu amigo que me ajuda lá na Twitch. Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então, só deixa seu like aí, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita-se, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Maria! Quem já assistiu sabe que Yu Yu Hakusho não é um anime pra criancinha, tipo Dragon Ball e Naruto. Não é esses animes pra kid. Mesmo assim, em 2003, o cartão comprou esse anime e resolveu exibir ele às seis e meia da noite. E é claro que isso resultaria em censuras, cortes, modificações em cenas. Normal. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar de cenas que foram censuradas em Yu Yu Hakusho. Mas antes que algum imbecil venha comentar. Mas esses dias eu vi aqui pelo YouTube e não tinha censura, cara, você é um mentiroso, cara, você tá mentindo. Você é um mentiroso de merda, você é um mentiroso de merda. Ai, caralho, pariu, cara. Maluco! São cenas censuradas pelo Cartoon! Na época que era exibido pelo Cartoon! Exato! Não pelo YouTube, caralho, deixa de ser retardo! Mas a gente deixa o like aí, porque o like é muito bom. Segue ela no Ture Ture Tare na tela. Se você puder doar algum valor pelo Super Chat, isso me ajudaria muito, já que eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. Por quê? Então, sem mais enrolação, vamos começar logo com essa bagaça. Se não, o meu também é desmonetizado. Mas só falando aqui, eu lembro que eu já cheguei a assistir Yu 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 Hakusho também na Cartoon Network, mas só que ele era exibido, acho que quase uma hora... Não, na verdade, era uma hora da manhã. Eu gostava tanto desse anime que eu fazia questão de ver, tá ligado? Rever, né? Porque a primeira vez que eu assisti eu era criança, tá ligado? Mas eu era criança B10, tá ligado? Não era essa diferença Nutella de hoje não, tá ligado? Eu cheguei a ver na manchete, antes de falar, e cara, eu amei esse anime, assim que eu assisti. É claro que o meu primeiro anime foi Cavaleiros do Zodíaco, mas o meu segundo que eu comecei a assistir foi Yu Yu Hakusho e é o meu preferido até hoje, tá ligado? Mas, pelo que eu me lembro, quando eu assisti na Cartoon Network, nesse horário de madrugada, não tinha censura. Pelo menos que eu me lembre, sei lá, eu me lembraria com certeza, mas bora ver, agora eu tô curioso. Eu também. As censuras de Yu Yu Hakusho eram bem... estranhas. Tanto que na época que eu assistia eu não entendia bolhufas. Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Pois quando o personagem era, sei lá, golpeado, perfurado e aparecia sangue, a câmera mudava pra parede, pro teto, pro céu, ou focava em outro personagem, e você só podia ouvir o som do golpe, e os personagens gritando ou gemendo, e aí você ficava, meu Deus, o que aconteceu? Será que ele morreu? Tá bem? Sei lá. Enfim, vocês vão entender. Uma das piores censuras que o anime sofreu foi na batalha do Kurama contra o Gama. Ah, não, mano. Tanto que eu já se desacendi em um vídeo passado sobre censuras em animes. Veja o que fizeram. Pô, não vi isso aí. Pai. Mano, fala sério. Nossa, bicho. Pode isso ser uma porra. Pare com isso, ou então você vai acabar morrendo. Mano, os caras estragaram toda a batalha. Fala sério, cara. Eu não lembro disso não, né? Não insista, não insista. Mano, fala sério. Eu lembro dessa... Pô, essa luta é maravilhosa, cara. Todas, né? Mas... Parece até que o Gama tá batendo. Não queria falar isso, viu, sinergia? Agora eu entendi porque você tá preocupado com a monetização, cara. Aí tu me lágrica também, cara. Eu tenho uma mente muito bonita. Não, ainda bem. Tudo bem que foi cortado, foi censurado. Mas ainda bem que essa parte aí, que era o sangue dele. Tudo bem que era o sangue roxo. Mas não foi sangue branco. Porque aí sim, meu irmão. Não ia ter como não comentar isso daí. Ia ficar muito esquisito, cara. Imagina esse negócio. No episódio 73, quando o falso médico paralisa aquilo e a enfermeira começa a gritar. Censuraram a cena do falso médico matando ela. E no lugar da cena, só mostra o rosto do Kiddo todo em choque. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar. Eita, poxa, mãe. Pesado. Mano, que ridículo, cara. Qual é, cartão? No momento que o Chukidei descobre qual médico aí, um postor, foi censurado a cena do falso médico matando os outros médicos que estavam em volta. E não é você, não é? Mano, que ridículo. Como assim, cara? E também foi censurado a cena do falso médico atacando o narcisalma que estava disfarçado de enfermeira. No episódio 88, quando o Kurama e o Toguro estão lutando dentro de uma cortina de fumaça, foi censurado as cenas que mostram o Toguro atacando o Kurama. Porque mostra muito ketchup. Sim, muito ketchup. Verdade. Por que eu estou falando assim, mano? Esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado mesmo. Ai, mano. Só que as lutas ficam mó bosta, cara. Tira toda a emoção do anime. Mano, fala sério, cara. Que ridículo. Que bosta. Mano, que cocô. Foi censurado a cena em que o Kurama é atacado pelo Sensui. Ué. Ah, tá. Entendi. Mano. Pô, fala sério, mano. O Toguro ficou muito mal feito, mano. Olha só, mano. Não dá pra entender nada. No episódio 2, quando o espírito de Yusuke está no corpo de Kwabara, E ele precisa falar com a Keiko, só que ele não sabe como, porque morreu, né? Ele acaba se lembrando de um jeito pra fazer ela acreditar que ele é o Yusuke. Ah, levantando. Veja só. Nem é isso aí. O Keiko. Ah, não. É dando uma poupada. Fala, Chuchuca. Não. Não sei o que você não desceu. Eita, poxa. Esse anime ia ser muito cancelado hoje, mano. Na moral. O maluco é sinistro, mano. Nem esses outros personagens de anime que é tudo virgão. Ah, eu sou mais eu, né? Mas infelizmente foi censurado. É isso aí. Ai, caralho. Ela vai perder o quê? O cabelo dela? O Keiko. Hã? Ah! O que que aconteceu? Imagina você vai na rua, aí você chama a pessoa, Keiko, aí do nada ela te vira a mão na cara do nada, tá ligado? Porque assim, olhando desse jeito, não aconteceu nada, tá ligado? Mano, tirou toda a graça da cena, mano. Misericórdia. O pior que na censura fizer a cena perder totalmente o nexo. Pô, não dá pra entender porque ela bateu nele. No episódio anterior ela tava chorando porque ele morreu. Agora ela agride o menino, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Vai entender, mano. Só com as vezes o mundo já acabou. Bom, tá aí, gente. Vi esse nerd pra vocês. Eu acho que tem até um outro que eu vou trazer pra vocês também. Tá bom? Que também foi sugerido por um dos membros, tá? Mas esse daqui, mano, eu vou te contar. Eu não sabia que a Cartoon Network tinha dado o Mad 4 Kids censurando a torta direita, tá ligado? Mano, eu ainda bem que não vi essa parte aí lá, porque fala sério, meu irmão. Esse tipo de censura é muito ridícula. É o que eu falo, cara. Se você quer comprar um anime que você sabe que ele é adulto e o seu canal é de criança, então por que você compra a merda do anime pra fazer porcaria de censura, cacete? Calma, cara. Pô, mano, fala sério. Esses caras também parecem que tem bosta na cabeça. Mas enfim, né? Eu já tenho um tempão que eu não assisto Cartoon Network, então... Tanto faz o que eles fazem, eu deixo de fazer, na moral. Mas eu lembro que teve uma época que eles passavam, sim, os animes desse tipo aí, desse calibre. Na parte da madruga, tá ligado? Lá pra meia-noite e uma da manhã. Eu via, tá ligado? Eu lembro que eu via. Mas eu realmente não veria mais se eu tivesse visto nesse horário. Eu acho que eu tava trabalhando nesse horário aí, então por isso que eu não cheguei a ver essa versão cortada. E graças a Deus por isso. Link do Vício Neto tá lá na descrição. Esperem pacientemente pra que eu possa ver o vídeo recente dele, tá bom? Enquanto isso, vamos ver esse daqui com o Negão, tá bom? É claro que se você ainda não viu esse vídeo lá no canal dele, como sempre falo, repito, aproveitando a oportunidade, sempre veja o vídeo que vocês pedem pra eu ver primeiro no canal original. Aí depois vocês vêm aqui no canal do Negão pra poder assistir comigo, pra ver se a sua reação e também a sua opinião bate com as minhas. Por favor, façam isso pra não me prejudicar. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!